Que divisão interessante é essa que você tá falando no Monte Cristo? É o seguinte, não adianta nada o seu beat ser bagunçado, por exemplo. Começou o verso agora, aí não deu nem tempo do cara destrinchar o verso e já entra o refrão. Aí depois entra a ponte, aí depois entra o verso em vez do refrão, aí depois... Enfim, se você não tiver uma organização, existem vários tipos de organização, eu tava estudando uma hoje, inclusive tava ouvindo as músicas do Bruno Mars, tá ligado? E tentando ver o que deixa aquela coisa empolgante. Isso aí também é uma dica, rapaziada, pra vocês que querem trazer uma organização interessante pra sua música. Ou são músicas que vocês... Por exemplo, aquela música que te causa uma emoção foda, assim, que você fala, porra, caramba, o que é que tem nessa música que tá me prendendo tanto, né? Então você analisa a estrutura dessa música, geralmente é bom você até colocar no Fruit Loops e você ir marcando, ó, refrão, introdução, verso, e aí você vai sacando qual é a estrutura, o que é que ele faz pra criar aquela antecipação do drop, né, do refrão, às vezes, ou da ponte, ou do outro, que chama, né, outro.